Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O edital do Enem 2019 já foi publicado. Ele traz os detalhes do cronograma, as regras para esta edição e novidades quanto à segurança. Este ano, o exame terá um novo sistema de inscrição, mais interativo, onde o candidato que desejar poderá adicionar uma foto. Na prova, o espaço para rascunho da redação e de cálculos está garantido. Virá o final do caderno de questões. Para reforçar a segurança, o edital prevê a eliminação do candidato que deixar qualquer aparelho eletrônico que tenha levado, como celular ou MP3, emitir algum som durante a prova. O lanchinho também será revistado. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 6 de maio pelo site enem.inep.gov.br. A taxa é de R$ 85,00 e poderá ser paga até o dia 23 de maio. Quem tem direito à isenção deve fazer o pedido entre os dias 1º e 10 de abril. Esse também é o prazo para quem precisa justificar a ausência nas provas do ano passado. Quem precisa de atendimento especializado pode solicitar os recursos de acessibilidade no momento da inscrição. Música Música Música